Bem, hoje eu vou apresentar o alecrim, que tem o nome científico também como romarim. Esse alecrim e o clave da Índia, junto, favorecem a produção de neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar, conhecido por relaxar o nervo e acalmar os músculos. Juntos, são capazes de aumentar o fluxo sanguíneo, estimulando o cérebro e a memória. Por conta de ácido carnóspico, um ácido com propriedade antioxidante essencial para o sistema nervoso. Ajuda a lidar com situações de estresse, por causa da serotonina, né? Por isso, esse chá é muito dedicado para situações de estafa mental. Ele aceliu na perda de peso, por combater os gases, consequentemente, da barriga inchada, estufada, né? Por ser estimulante, o alecrim e o clave da Índia são indicados para o controle de tosse, de gripe. Além de combater a crise de asma, as tosse acompanhadas com o catarro também são eliminadas devido a sua excelente ação expectorante, né? O chá melhora o mauálito devido a suas propriedades antissépticas e aromáticas naturais, né? Serve para bochecho, contra o mauálito, a afeta, fortalece o couro cabeludo. Indicado como anticaspa também, né? E é contra a queda de cabelo. É bom para as mulheres, né? Para fazer o chá, deixe ferver 200 ml de água, né? Quando levantar a fervura, coloque duas colheres de sopa das folhas de alecrim e uns três, quatro carros da Índia, né? Desligue o fogo, tampe para fazer a infusão, né? Por cerca de uns dez minutos, né? Depois é só coar e tomar duas, três vezes ao dia e à noite, né? O bom é tomar cedo e à noite, na hora de dormir, né? Bom, vamos fechando, vamos ficando por aqui. Falou, beleza? Inscreva no canal, clica no sininho. É bom plantar esse alecrim, né? Na porta da entrada da cozinha. Não vou nem explicar porquê. Ele traz muita felicidade. Bom, vamos ficando por aqui, tá? Inscreva no canal, falando. Beleza? Fechando. Beleza? 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 Obrigado.